Os anjos, seres espirituais frequentemente associados a guiar, proteger e assistir às pessoas, têm um papel significativo em diversas culturas e crenças. Acredita-se que eles estejam sempre presentes em nossas vidas, oferecendo orientação e apoio de maneiras sutis e misteriosas. Este texto explora os sinais que indicam a presença dos anjos em nosso ambiente, especialmente em nossas casas, e como podemos aprimorar nossa sensibilidade para reconhecê-los. Desde a descoberta de penas misteriosas até a experiência de calor reconfortante, cada sinal nos leva a uma compreensão mais profunda da interação entre o mundo espiritual e o cotidiano. Vamos explorar esses sinais e como eles podem nos conectar a algo maior do que a vida terrena. Os anjos estão por toda parte e estão constantemente presentes em sua vida. Cada um de nós tem anjos designados para nos guiar, cuidar, ajudar e proteger em nossa rotina diária. Isso implica que eles também podem estar presentes em sua residência em várias ocasiões e frequentemente, deixam sinais para indicar que estiveram lá ou estão próximos. Então, como identificar se um anjo está na sua casa? Eis como, os anjos fazem sua presença ser conhecida e mostraremos como você pode aprimorar sua sensibilidade à energia deles. Sinal número 1, encontrar penas. Um dos sinais mais comuns da presença dos anjos é quando você descobre penas em seu espaço. Quando você encontra penas e não há uma fonte óbvia delas em sua casa, é um indício de que um anjo o visitou. Isso é um lindo sinal de que eles estão por perto, orientando, amando e auxiliando você de forma discreta. Sinal número 2, encontrar moedas. Encontrar moedas também é um sinal da presença dos anjos em sua casa. Quando você encontra uma moeda aleatoriamente ou alguém lhe dá uma moeda, preste atenção. Examine a moeda. Ela tem algum significado especial para você, como a data da moeda. No que você estava pensando ou pedindo pouco antes de notá-la. Esteja atento ao que está acontecendo dentro de você e ao seu redor quando você encontrou a moeda, para que possa decifrar a mensagem que os anjos estão tentando transmitir. Sinal número 3, arrepios espirituais. Sempre que os anjos compartilham o mesmo espaço que você, há a possibilidade de você experimentar arrepios espirituais. Isso ocorre porque os anjos são seres de alta frequência, o que significa que quando estão próximos, a energia ao seu redor sofre uma mudança perceptível. Os anjos são tão revigorantes que não é surpreendente sentir sensações formigantes na pele, também conhecidas como arrepios espirituais. Os anjos possuem uma vibração de energia mais elevada que a nossa, de modo que quando nossa energia entra em contato com a energia deles, nossa própria energia e vibração são amplificadas, o que explica por que ocorrem os arrepios espirituais. Isso pode se manifestar como formigamento na pele sem motivo aparente. Sinal número 4, umbido nos ouvidos. Outro sinal da presença de um anjo é quando você ouve um zumbido nos ouvidos, sem ter qualquer condição médica. Isso pode ser um indício de que você está sintonizado com o som divino dos anjos e do universo. Entretanto, o zumbido ocorre nos ouvidos porque se acredita ser uma mensagem dos anjos que você ainda não está pronto para ouvir. É a forma dos anjos de transferir suas orientações e conhecimentos para sua mente e permitir que sua consciência os intérprete no momento apropriado. À medida que você continua a crescer espiritualmente e elevar sua vibração, você se tornará mais sintonizado com os anjos. Sinal número 5, sensação de calor. Outro sinal inconfundível da presença dos anjos em sua casa é quando você sente um calor celestial e conforto. Sua presença evoca sentimentos de positividade, enquanto suas orientações lhe conferem confiança. O arcanjo Miguel está principalmente associado a esse calor, mas também pode ser atribuído a outros anjos devido a sua alta vibração de energia. Esse calor resulta da mudança de energia quando os seres espirituais entram no mundo físico. Portanto, você pode experimentar uma mudança repentina na temperatura e sentir calor quando os anjos estão presentes. Sinal número 6, música. A presença dos anjos também pode ser comunicada por meio da música. Algumas pessoas relatam ouvir músicas e cânticos angelicais que parecem vir de um plano além do mundo físico. Outra forma é por meio de músicas que se repetem ou uma série de músicas com temas semelhantes. Essas são maneiras pelas quais os anjos se comunicam com você e indicam sua presença. Sinal número 7, sensação de borboletas no estômago. Os anjos também podem fazer você sentir uma sensação de borboletas no estômago. Embora esse sentimento seja comum quando você está excitado ou nervoso, há momentos em que você o sente sem motivo aparente. Isso pode significar que os anjos estão visitando você e se conectando com você por meio do seu chakra duplexo solar. Isso ocorre porque os anjos podem querer orientá-lo e ajudá-lo a tomar melhores decisões em situações cruciais, por meio da intuição. O que acharam desses sinais? Já presenciou algum? Comente e imitam a sua opinião que é fundamental para nós, lembrando que o nosso objetivo é passar a mensagem e jamais denegrir nenhuma religião ou credo, pois aqui todas as religiões e pessoas são muito bem-vindas, sintam-se em casa. Nossa jornada para entender a presença dos anjos em nossas vidas nos levou por um caminho repleto de sinais e experiências que transcendem a realidade cotidiana. A descoberta de penas misteriosas, a sensação de calor reconfortante, ouvir música celestial e experimentar arrepios espirituais são apenas alguns dos meios pelos quais os anjos comunicam sua proximidade. Enquanto exploramos esses sinais, torna-se evidente que a presença dos anjos é uma força sutil, mas poderosa, que nos envolve e guia, muitas vezes de maneira silenciosa. Esses sinais, entretanto, não apenas nos lembram de que os anjos estão presentes, mas também nos convidam a elevar nossa sensibilidade espiritual. À medida que sintonizamos nossas energias com as deles, abrimos portas para uma conexão mais profunda com o Divino e para a compreensão de que não estamos sozinhos em nossa jornada terrena. Essa jornada nos lembra que há mais no mundo do que nossos olhos podem ver, e que os anjos estão sempre ao nosso lado, prontos para nos guiar, proteger e amparar. À medida que continuamos a aprofundar nossa compreensão dessa conexão espiritual, encontramos um senso de conforto e confiança, sabendo que, embora invisíveis, os anjos estão presentes em nossas vidas, iluminando nosso caminho com amor e orientação. Obrigado por chegar até aqui, já deixa seu like. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder um só vídeo, que a paz do Senhor esteja com todos vocês e sua família. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder um só vídeo, ative o sininho para